Olá, signo de leão, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, em paz, com saúde, com amor no coração. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura com as energias gerais para os próximos 15 dias. Essa leitura passa a valer a partir de hoje, dia 29 de novembro, até o próximo dia 13 de dezembro, dependendo também de como essa energia se manifesta na sua vida. Ela serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em leão. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade, através de mim, esteja sim falando diretamente com você durante essa leitura. É uma leitura geral, o que cair na mesa é o que eu vou estar passando para vocês. Pode ser que não ressoie com todo mundo, o que não ressoar com seu momento de vida, eu peço a você que simplesmente liberte essa energia para o universo. E eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos fortes no mapa, para verem se alcança maior ressonância. No card aqui desse vídeo, eu vou deixar também a sua playlist. Lá tem várias mensagens guiadas pela espiritualidade. Se sentir no coração, dê uma olhadinha lá, que pode ter uma mensagem para você. Também vou deixar no primeiro comentário fixado, uma sugestão aqui de mensagem para vocês, ok? E se você sentir, a necessidade de fazer uma leitura particular, voltada apenas para a sua energia, as informações para entrar em contato comigo, o meu link de WhatsApp e também o meu e-mail, estão aqui na descrição desse vídeo. Eu peço, né, a vocês, convido a vocês que ainda não são inscritos também a se inscreverem no canal. Peço que você não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Curtam, comentem, compartilhem para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e continua recomendando para mais pessoas. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E gostaria muito também de agradecer, né, as pessoas que já estão inscritas, a todos os comentários. É muito gratificante saber que a mensagem está alcançando as pessoas e que, de alguma forma, está ajudando, seja como um conforto, seja como uma confirmação. Esse é o mais importante, né? Eu sou muito grata por ter vocês aqui. Vamos lá? Energias principais para o signo de leão, próximos 15 dias. Pagem de ouros. Energia do sol. Então, é um momento muito positivo para vocês aí, de maneira geral, tá, gente? Adequem. É um momento, nos próximos 15 dias aí, para que você encontre a solução de alguns problemas, né? Algumas questões aqui serão facilmente solucionadas. Aqui você tem a energia orientação, que também vem com a energia do 3 de ouros, né? Ela fala de reciprocidade, sentimento mútuo, partilha. E aqui ela vem com essa energia de orientação. Então, eu entendo que há a orientação para que você resolva questões na sua vida. É um momento onde as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila e as coisas vão começar a evoluir. Aqui também tem uma energia de página de pentáculos, né? O página vem trazendo notícias, notícias que mexem com o financeiro, né? Então, são notícias financeiras positivas, abertura de caminhos, né? Se você tem uma grana para receber, se você está esperando algum tipo de questão. Então, aqui, energias muito positivas para a resolução de problemas e, principalmente, no tocante à energia da vida financeira também. Então, aqui tem abertura de caminhos, né? Orientação para que você resolva seus problemas. Muitas pessoas recebendo orientação para a resolução de problemas, principalmente financeiros aqui, seguindo o dilema. Então, o página vem trazendo notícias, notícias positivas em relação à sua vida financeira. Nos próximos 15 dias, essas notícias financeiras podem vir a te ajudar a resolver alguns problemas na sua vida. Ou, né? A própria... Essa notícia é o que você estava esperando, né? Ela é a resolução dos seus problemas. Então, as coisas vão fluir de uma forma muito simples aqui, muito tranquila na vida financeira, signo de leão. Vamos aqui para a área de lar, família e amigos. O que é que o universo reserva aqui para o signo de leão? Aqui, viraram muitas cartas. Aqui, né? A princípio, com a energia do julgamento, já tem aqui umas questões a serem resolvidas aí. Gente do céu, sete de espadas. Vamos ver aqui. Tem algumas questões aí, leão, a serem resolvidas. Energia do julgamento. Então, é... Tem alguma coisa que não tá... Não foi solucionada. Então, assim, adquira essa energia do sol, porque é uma energia geral. Então, ela pode reverberar em várias áreas da sua vida, para que você possa resolver alguns problemas também, envolvendo a sua vida, né? O seu convívio com a sua família. Então, aqui é a energia do julgamento. É... Coisas que não estão bem resolvidas. É... Elas precisam ser resolvidas. É... É... Coisas que trazem dúvidas. Carta da esquizofrenia. Pode ser dúvida a respeito de alguma coisa que você tenha feito, ou que alguém tenha feito com você. Né? Traz essa energia das dúvidas. Então, é algo que não ficou bem claro. Pode envolver mágoa. Pode envolver ressentimento. E pra muitas pessoas aqui, pode envolver algum tipo de trapaça, algum tipo de... De... De enganação. Alguma coisa que, assim, não ficou claro pra você. Obviamente não ficou claro quem enganou quem. Então, assim, se alguma situação na sua vida que realmente não ficou esclarecida. Uma questão aí, né? Que acabou até caindo na estagnação. Ah, tá difícil resolver isso aqui. Então, assim, pra muitas pessoas, pode ser com marido, mulher, pode ser com irmão, parente, amigo. Mas aqui tem essa energia de que, se alguma coisa ficou na dúvida, a energia do julgamento traz isso de volta, né? Pra que seja esclarecido. Então, aqui é a espiritualidade te trazendo clareza a respeito de um engano. Então, assim, adequem ao seu momento de vida. Mas, assim, a espiritualidade te falando que não dá pra simplesmente jogar pra debaixo do tapete. É algo que tem que ser encarado. E aqui, né? Como eu falei, aproveite essa energia que abre a sua leitura, que é a energia do sol, pra que você possa também, né? Se for uma questão, né, gente? Espero que não seja vocês que tenham enganado alguém. Jogar limpo. Porque, assim, aqui, ou alguém fez isso com vocês, é o momento de esclarecer as coisas. Porque aqui não dá, definitivamente, pra manter nada debaixo do tapete aqui. E esconder essa sujeira, porque é a tendência que isso retorne pra que seja resolvido, né? É como se a espiritualidade dissesse que você não tem como ignorar essa situação aqui. Vamos ver aqui mais energias para a área de trabalho, carreira, finanças, signo de leão. Então, próximos 15 dias aí, 29 a 13 de dezembro. Olha, a energia de dois de espada se repete aqui na área das finanças, tá? O que é que a espiritualidade tá falando aqui? Abre com a energia da justiça. Energia de equilíbrio. Energia, né, de coisas justas, equilibradas. Coisas corretas. Mas tem duas cartas aqui, principalmente os enamorados, vem te falando que é o momento de fazer escolhas. Então, aqui, eu sinto o signo de leão tanto confuso. Você pode estar se sentindo confuso a respeito do lugar onde você quer ingressar, ou se você quer se manter naquele lugar, ou pra qual profissão você quer migrar. Alguma questão aqui, onde você não tenha certeza ainda. Então, a espiritualidade te fala que é necessário que você faça escolhas. São necessárias, são escolhas duras, são escolhas difíceis, mas elas são necessárias. Aqui, é... A espiritualidade te falando pra que você busque o equilíbrio, né? Seja racional, entenda o que é justo, o que você perde, o que você ganha, quem você afeta. Mas aqui tem uma energia do signo de leão um tanto indeciso com relação a algo. Pode ser com relação ao meio que você tá inserido, a profissão que você tá, a que caminho você quer seguir. E aqui, a espiritualidade vem te falando pra que você busque o equilíbrio. Até mesmo pra que você não tome nenhuma decisão precipitada. Porque aqui há como se fosse uma certa pressão, né? A carta dos enamorados vem falando que é necessário que você faça escolhas. Então, pra que você não se sinta pressionado demais, né? Busque um equilíbrio dentro de si. Meça os prós, os contras, coloque tudo na balança. O que você ganha, o que você perde, quem você afeta, aonde chega. O que você ganha com isso. Quais as aberturas de caminho que você tem a partir das suas escolhas. A espiritualidade fala também pra você não ter egoísmo. Pensar em quem você afeta com as suas escolhas. Mas aqui também é uma energia onde você não deve ficar em cima do muro ainda. Você precisa buscar o equilíbrio dentro de você pra que você possa fazer as suas escolhas. Pra que você possa tirar essas vendas dos seus olhos e fazer as escolhas mais equilibradas. Mais tranquilas possíveis. Mais racionais possíveis. Ok? Signo de leão. E agora vamos entender aqui a vida amorosa. Signo de leão. Já tem uma torre ali. Tá? Já tem uma torre. Vamos ver aqui com o tarô. Muitas cartas. Com o tarô. Quais as energias pros próximos 15 dias. Vida amorosa do signo de leão. Rainha de copas. Rainha de copas. É uma energia que fala de receptividade. Pode ser sim vocês lidando com alguém de câncer, peixe do escorpião. Mas aqui eu sinto que é uma energia de vocês de estarem mais abertos. De receptividade. Entende? Aqui eu tô sentindo o signo de leão. Projeções. Então é como se vocês estivessem mais abertos pro amor aqui. Muitos podem estar passando por uma torre. Onde algumas coisas precisaram vir à tona. Então assim, eu sinto que esse momento onde alguma coisa aí se modificou na sua vida com relação à vida amorosa. Pode ser um término. Pode ser um afastamento. Mas aqui essa torre trouxe uma grande sabedoria pra você. Mas aqui também a espiritualidade fala. Que pra muitos que estão nesse momento de torre. Essa energia aqui é uma energia que você precisa tomar um certo cuidado. Energia de projeções. Também é um set de copas. Onde fala de ilusões. Fala de muitas opções. É você muito iludido. Porque tem muita coisa nova. Você quer dizer, você acaba de sair de uma torre. Pra muitos pode ressoar como um término de relacionamento. Uma coisa difícil. E aí algumas pessoas podem estar colocando essa energia. De forma que você consiga esquecer alguém. Ou acha que pode curar uma ferida. Projetando ou imaginando coisas. É um cuidado pra que você não caia em ilusões. Você não caia em armadilhas emocionais aqui. Nos próximos 15 dias. E essas duas energias juntas assim. Então a espiritualidade me fala pra você. Pra você ter esse alerta. Pra você ter cuidado com as ilusões. Porque pode ser que depois de sair de um momento de torre. Um momento difícil. Um momento complicado. De rompimento. Onde você já não tem mais aquela energia. De amor. De carinho. Então aqui pode haver uma carência. Rainha de copas. Então cuidado com esse sentimento de falta. Esse sentimento de carência. Essa sensação. De tá faltando alguma coisa. Pra que você não busque preencher essa falta. Essa lacuna. Que é a energia da rainha de copas. Falando realmente. De receptividade. Até mesmo de vontade de receber amor. De vontade de dar amor. Mas aqui eu sinto uma questão de precipitação. Eu sinto uma forte emoção aqui. Pra muitas pessoas. Então essa forte emoção. E essa carência aqui. Afetiva pra muitos. Pode acabar te iludindo. Cuidado pra não cair em armadilhas emocionais. Aí nos próximos 15 dias. Por estar se desligando de uma energia. E aqui sentindo uma certa carência. Ok? Vamos ver aqui. Eu vou tirar uma energia. Do momento de sabedoria. Eu peço que você pegue apenas o que ressoar. O que não ressoar liberte para o universo. Mas se ressoar. Eu peço que você mentalize essas palavras. Pra que você leve na sua caminhada. Aí nos próximos 15 dias. Leão. A vida é alegria. Quando espalhamos apenas otimismo e amor. Em redor de todos. Busque sempre ajudar e servir. Derramando felicidade em torno de você. E a alegria voltará pra você mesmo. Procure viver integrado na energia cósmica. Que se dá igualmente a todos. E você verá a sua vida se transformar num ato de puro amor. E num paraíso de felicidades sem limites. Ok, Leão? É isso que eu tenho pra vocês. Eu espero muito ter te ajudado. Eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal. E espero que vocês consigam resolver todas essas questões aqui com maestria. Um beijo muito grande no seu coração. Gratidão infinita. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.